Elas se agitam na região, Fabrinha Frari do Xarancinco e Maria Rita do Centro de Estética de Itajaí. Eita, estão tudo no luxo, maravilhosos, né? Que evento lindo, vamos falar. Reuniram mulheres, uma gastronomia árabe incrível e vai ter apresentação palestra agora? Isso, vai ter agora uma palestra com o pessoal, rapidinho. Vamos estar abordando sobre a saúde integrativa e estética, né? Maria Rita? Isso. São pessoas que atuam na sua clínica, Rita? Isso, a gente fez essa parceria junto com o Xarancinco e trouxemos duas pessoas da minha equipe para fazer essa palestra. Para haver uma palestra, um bate-papo, para tirar dúvidas, né? Para interagir um pouco com as convidadas. Atualmente, o que é a clínica, né? A Maria Rita oferece aqui em Itajaí, para quem tiver interesse de cuidar da sua beleza. Então, nós temos que entrar a parte da medicina integrativa, a parte dos injetáveis, que seria a doutora Anny, que vai palestrar aqui hoje, né? Tanto o botóxico, o investimento, né? E a gente tem autos tecnologias lá hoje. Quem faz só as tecnologias, sou eu, né? Que é o avião, inflação a laser, ultraforme, né? Então, eu sou uma das únicas clínicas de Itajaí que tem o ultraforme todos os dias lá. Sério? É só marcar, pode ir lá, chegar na hora e fazer o ultraforme. Já passa o WhatsApp e o Instagram? O Instagram é MariaRitaCentro de Estética. O WhatsApp é 4799.115144. Já fui atendida pela Rita, já fiz o lamian com ela, tirou manchas do meu rosto. Eu adoro isso, né, Rita? Maravilhoso. Inclusive, já foi minha assessora, né? Minha Monsanto. Mas a rainha é maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E o Chá da Pico arrasando, né, Fábio? O Chá da Pico tá aí, segunda, sexta, sexta, sete, às oito horas. Com essa proposta, o enfoque de empreendedorismo feminino. O WhatsApp é suando e puxar, tanto quanto os eventos que a gente faz em parceria com essas maravilhosas pessoas. Isso é muito importante, viu? Parabéns. A gente já tá um bom tempo no mercado e agregando cada vez mais. Isso gera credibilidade, visibilidade e uma demanda tem necessidade disso, né? Eu acredito também, né, Dari? Porque a demanda, ela tem necessidade da gente estar entendendo que a gente deve estar cada vez mais se unindo ao invés de estar competindo, né? A mulher inteligente, ela busca união, integração, pra uma apoiar o trabalho da outra. É por isso que o Chá da Pico tá com parceria. Parabéns. E essa é uma forma diferenciada de união. Sim. É isso que a gente precisa. Não adianta só ter um grupinho de WhatsApp. Tem que sair fora, né? E realmente apresentar o que é bom, né? Exatamente. Sucesso pra vocês. Parabéns e muito obrigada pelo convite. Amei. Eu que agradeço.